Fala aí galera, beleza? Sinks aqui novamente, continuando com vocês e Bully, vamos começar mais um dia agora, ó, foguetes fodas aqui, agora sim hein cara, finalmente consegui esse foguete achei foda demais então vamos lá galera começar mais um dia em Bully e vamos ver que aula vamos ter hoje, né, já que ontem foi feriado pra gente, não tivemos aula, né, finalmente deixa eu dar aquela passada aqui ah tá, no inverno as flores as flores, as flores estão todas ressecadas então beleza, então não dá pra pegar mais flores, mas tudo bem dá aquele pegadinha de leves de hoje você sabe, você se sente muito bom eu gosto de você, Jimmy, mas provavelmente eu deveria, só para você oh, Jimmy, isso é tão bom de você fala um beijinho aí, gatinha oh, não, chegou a ruivinha droga oba, treta, treta oh, hey eu estou sentindo muito bom de você oh, já tem que dar de novo não gosto pra ela, só fora beleza, então galera vamos lá, vamos ver qual que vai ser a primeira aula de hoje quais missões vamos fazer também nossa, o que que eles fizeram? oh, afrontaram alguma coisa tensa aí vai, meu filho beleza uma arrombadinha de leves o que você quer, não vou te ajudar não relaxa aí vamos lá ah, biologia biologia 3, então beleza rapaz, crianças nós temos um novo seto de carcasses maravilhosos para desistir será que a gente vai abrir dessa vez um peixe, oba vamos fazer um sashimi aqui um sushi pegar aqui, colocar na sua boquinha também peixinho coitado do santo lupa para identificar o olho bom, eu acho que é isso aqui, né só acho então vamos lá vamos retirar o olho dele aqui eu estou me sentindo Madara, tá ligado tirando o olho dos outros não sei se alguém tem uma piada sem graça mas é nóis, né eita grande olho de peixe tá, tchau peixe oh, olho vamos agora retirar a pele dele eita beleza, é isso que dá usar bisturi lembre-se slow and steady wins the race chill basta o tempo que eu quiser oh, nasty branca, Zé branca é essa parte aqui, né é isso mesmo beleza, vamos cortar cortar ok estamos quase lá só mais um pouquinho só mais um pouquinho tá, retirar aqui o fígado acho que é esse aqui, né então vamos lá cortar também ok paciência, Hopkins você não pode rushar a ciência lembrou a música do Gans, cara não sei porquê mas enfim vamos lá então arrancar esse fígado oh, acho que eu vou ficar morto bom, se todo mundo gosta que esse negócio aí parece bagulho do Zelda lá, mas enfim, vamos lá tá, ok acho que eu vou virar cirurgião, véi esse acabou já tranquilo então biologia foi fácil chapéu de pescaria é natal só que não já foi bom vou arrombar mais uma fechadura aqui, galera que depois dá pra gente entrar nos armários, né ixi tá vindo gente aí, mano muito, hein rápido ó, caramba vai, meu filho aí demorou mas abalou meu Jimmy demorou bolinha de gude tem que fazer aquela traquinagem da bolinha de gude lá que vocês estavam comentando beleza, então acho que voltaremos quando começar opa, peraí hello, baby estamos pegando a ruivinha, né legal, certo? estou enxergada por perguntar mas eu quero colocar chocolate em um lugar de alguém não, sai fora, meu tudo bem, vamos lá aí tem que fazer mais aulas de artes, né só que melhora o beijo e tal temos que fazer isso aí mas pena que não dá pra gente escolher as aulas, né ah, muito pegador esse Jimmy Boy você é louco eu também que nem o carinha do curso lá eu também espero que você não se enxergia ela gostou mesmo da gente, hein fica seguindo agora opa, já vai começar a aula beleza, está em cima aula do que, hein vamos errar agora a música, beleza a música é tranquila eu acho, né isso vai ficar muito rar ah, ainda está só dois botões eita eu apertei nossa, tem que apertar bem fundo aqui ó, quando é dupla assim não está indo não, velho é, 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 só esses duplos aí que eu não estou indo fazer direito não mas, ah, então, é, aí eita, preula ixi bom, pelo menos conseguimos passar, né que está verdinho ali vixi, mas se continuar assim acho que transferado, hein nas aulas 4 e 5 hum ah, vai ficar querendo é, ficou chato, caralho então, vamos ver aqui ladrão de quadrinhos ô, louco vamos ver onde que é isso aqui beleza vamos pegar nossa bike foda lá o Russell ali acho que dá pra gente contratar ele, né mas, beleza então, vamos lá fazer mais uma missão bom, galera, vou ver se eu opa, foi mal aí, cara vou ver se eu consigo arrumar o soundtrack pra postar no meu outro lá no meu outro canal, galera só tem que arrumar um link baixar de algum lugar aí eu posto lá, belezinha vou, assim que eu terminar de gravar aqui editar os vídeos de amanhã vou correr atrás disso aí se você não é inscrito no outro canal é, tem o link aí na descrição também na minha box ali na home do canal se você já é inscrito ou vai se inscrever comenta aí só pra eu saber se a galera como que tá a situação belezinha ó, o que que é esse H? uma ajudinha bom, vamos fazer isso aqui primeiro vamos lá hey, you little saint my asthma sir, are you okay? I just got robbed by a dorky kid and I'm having an asthma attack of course I'm not okay hey I'll tell you what I'll give you five bucks and some comics if you help me get my stuff back from that punk you got a deal beleza, pensei que a gente que ia roubar oh, o cara largando bombinha até oh, road rash, cara agora sim a road rash, hein peraí, que aí a gente pode tacar também toma isso, pior que a polícia tá aqui, né oh, puto voltou pra bike bom, tô vendo que vai ser mais difícil do que eu imaginava volta aqui, seu desgraçado típico, meu braço foi rompido bem oh, polícia oh, transistor, é mesmo, eu peguei o transistor lá, tem que ir lá no tiozinho depois, né peguei um lembrado oh, caralho, tô muito manobrei, você é louco eu não preciso de um comentário só dê-me o dinheiro ah, ok você é criança esses dias ae, beleza ae, beleza a missão foi bem tranquila a Beatrice ali bom, beleza então, pegar nossa parte aqui vamos ver o que que é isso aí uma ajudinha a Beatrice nossa, nem lembro de nenhuma ajudinha mas enfim eu espero que você tenha trabalhado ah tá, esse aqui eu acho que é o véio lá, né o medigo o Trevor meu deus que irado, é espetacular obrigado, kid ok, agora vamos treinar isso vai acontecer, você está pronto para treinar? sim, senhor, senhor a gente já tinha esse golpe, né só foi melhorado, então a gente não tinha já um que pegou no clube dos nerds lá ou ele caiu de mim ah, então, ó tem dois dá pra ir de novo vamos lá, então ajudinha quatro, ó só o que eu queria então, o velhinho manja dos Kung Fu, então eu suposto que você quer treinar de novo é, isso aí, velho agora sim, caraca ó, agora o combo aumentou bastante, cara sim pode deixar que eu voltarei eu sempre sabia que eu poderia fazer isso beleza, milagre na rua pulvore opa, opa pensei que ia pegar na bicicleta do gordito fazer ele me carregar mas deixa eu ver ó apertei Y e saiu da bike, mano vixe, então tem que ser outro botão ou aparece ué, não pega não, mano calma aí eita, foi mal aí ué, aperta o Y e sai da bike, mano não sei não como pega a beira disso aqui deixa eu ver acho que vou tentar com RB, LT LT, aliás dá soco lá opa deixa eu ver quando ele para, talvez a gente vim do lado é, não sei não, galera depois eu vejo então como que é o esquema aí para a gente pegar a bericha ou será que carro não dá só tem caminhão aqui, cara se faz, talvez um carro não dê e outro veículo dê não sei talvez apareceria algum comando, né eu tô boiando, mano nossa só aqui tudo o negócio é perto de só acontece isso bom, mas enfim vou voltar para o nosso dormitório vixi, um freador você é louco ó, tem cara atacar com coisa aqui ensinar uma lição a ele agora a gente pode dar porrada para sempre ai caramba, taquei sem querer mas tudo bem eita não o que o monitor está fazendo aqui agora sai fora ele entrou aqui não então, beleza fazer alguma coisa aqui pacote de rojão isso aí bom, galera mas vamos nos pedindo por aqui se vocês curtiram o vídeo não deixem de clicar aí no gostei o apoio de vocês tem sido fenomenal nessa série bem bacana e baseando-se aqui no feedback de vocês continuar bem da hora assim vamos ter muitas coisas aí além da série mesmo de Bully pode ser que tenha coisas a mais aí que vocês peçam para a gente fazer e também tem uma série aí da própria Rockstar aí também em mãos aí, né já que vocês curtem bastante jogos da Rockstar quem não curte, né e quando o Bully terminar teremos um jogo aí bem foda também para trazer, belezinha então, falou, até a próxima fui!